Gente, eu não sei o que tá acontecendo Tô com o meu corpo todo dolorido Aqui as partes de minhas coxas Tá tudo doendo Essa parte aqui do glúteo Ai, Maria Entra no meu subaco, já tá todo cabeludo, gente Eu que é, não tô aguentando também mais esse negócio Todo dia eu raspo esse subaco, todo dia tá cabeludo Todo dia um subaco cheio de cabelo Olha como, olha o Zodan, tu mostrou aqui Como tá, deixa aí, segredo Ah Toda quebrada junto, o que será? Agora sim, gente, já vi um resultado, sabe? Tô sentindo minhas pernas mais torneadas Minha bunda mais Empinada Foi o treino Porque esse treino meu, ele já Você vê o resultado Já na hora É, gente, eu vou fazer um desafio aqui com barbou Vem cá Ó Cem reais tem aqui Vou botar cem reais aqui Vou deixar, botar a garrafa aqui A senhora vai ter que tirar os cem reais Sem tocar na garrafa e derrubar A senhora conseguir puxar É seu Se a garrafa ficar em pé Ah, então faz, tu Não, meu desafio é teu, vai Não pode tocar na garrafa Tem que tirar os cem reais Oxe, a gente tirando aqui Oxe Fih, peraí Vai Puxa de pé, cem reais Que sabe, não tira É pra lá Puxa, mulher Pode tirar lá? Não, querendo Ó, eu quero te roubar, filha Ó, eu quero te roubar, filha Uia Tá, vou olhar Eita Ah Peguei do Uia Mulher, você não quer roubar, filha Claro que não, filha Tem que tirar o que amanhã? Tem que ter aqui, ó, querida Eu vou ter que tirar o lado daqui Mas eu puxei, tirou Puxou o que amanhã? Se ela roubou Na cara de pau Olha o que? Mulher, ela rouba na cara de pau Não é nada o que? Hum Uma tentativa aqui, rápido Ah, tu quer botar com a gente no meio? Vai, na senhora Aqui, vá Não, tá, tá fora do lugar Pronto, tire Olha, pra lá Olha, pra lá Que a senhora quer roubar Tira a mão Epa Você vai empurrar com a unha Puxa Puxa o dinheiro Tem que tirar a nota Assim, ó Tira aí a mão Quero aí que eu vou conseguir agora Tá vendo? Consegui, agora vai Bota uma seca um pouco Não, o máximo é Claro que não Eu consigo, entende Perdeu Bota uma seca Ó, espira Bota essa aqui Não, tem que ser aqui, ó Ó, como eu faço, ó Mas não cai igual você vai de vez Vá Perdeu Bota essa Bota o que amanhã? Ô, Certa, bota mais aqui, ó Aí é como Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Aqui, ó Vá Aqui Bota aqui Vá, manhã Rapaz, ó Olhe, ó A mágica Entendeu? Bota mais aqui um pouco Não, mãe O máximo é aí Também não pode Mas Mano, manhã Mano, quer roubar Não, manhã Para de roubar É aqui Última tentativa Senão vai dar uma parada Pronto, vai Três, dois, um Valendo A senhora segurou que eu vi Quer roubar porque quer roubar Olha Mulher, eu consegui Tu consegue, vai Não, vai 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 Tá vendo aí Que cara Mulher, é muito simples Bota aqui mais, rapaz Até aqui Ontem não dá Consegui Agora Tira do meio Aí não sai não Tá vendo aí Mas aqui Consegue, ó Bota aí agora Vai pra lá Ó, pra lá O quê? Oxe Mano, tente aqui Tente aí Vai Última tentativa Pra ver se consegue Vai Faça o que eu fiz Agora eu ganhei Agora eu ganhei E ganhei